Hoje eu vou dar 8 dicas para um homem que é introvertido e quer conhecer, quer se relacionar com pessoas de alta qualidade utilizando o carnaval. Então eu separei aqui no meu computador 8 dicas e a gente vai entrar a fundo nisso. Vamos nessa? Então, a primeira coisa é você reservar um tempo para realmente conhecer pessoas. Não para só sair com as pessoas que você conhece, reserva um tempo para estabelecer essas conexões e aproveite o carnaval porque o carnaval é onde as pessoas também estão de folga, elas também estão ali para conhecer outras pessoas. Então, coloque essa mentalidade de reservar um tempo e não simplesmente deixar a coisa acontecer, fechou? Segunda dica é você ser gentil e educado. O cara é um homem de classe, um homem de alto valor, um protagonista. Ele é uma pessoa que é educado e ele não fica grosseiramente tentando forçar as coisas. Eu já fiz amizades simplesmente porque eu vi, por exemplo, que uma mulher estava tentando passar e um cara estava ali sem noção nenhuma e eu falei, ô irmão, dá licença para ela passar? E a partir dali eu já estabeleci um relacionamento. Então seja educado, seja um homem de classe, de alto valor, mas também não seja puxar saco de ninguém. Fechou? A terceira dica, ela pode parecer meio clichê, mas é você se sentir seguro de si. Você trabalhar em si mesmo, você se conhecer para se sentir seguro de quem você é sem precisar forçar algo que você não é. Por exemplo, se forçar a ser um extrovertidão quando você não é para tentar agradar as pessoas. Fechou? Então não tente ser quem você não é. Beleza? O quarto, a quarta dica é seja flexível. Seja aberto para novas experiências, diga sim para novas coisas, mesmo que elas sejam um pouco desafiadoras para o seu emocional, para o seu mental, que a sua mente diga que pode dar errado, que as pessoas não... Seja flexível. Diga sim. Diga sim, senhor, que nem naquele filme do Jim Carrey. Fechou? A quinta dica é você criar uma boa impressão, mas sem tentar criar uma boa impressão. Você utilizar da sua educação, você utilizar do olho no olho, ficar olhando para as pessoas, ficar calmo, tranquilo, não atropelar as palavras. Você vai criando uma boa impressão nas pessoas, sabe? Tipo assim, não é procurar sorrir pelas pessoas, e sim você procurar estar feliz. E se colocar num estado de felicidade para quando você chegar para conhecer pessoas, você esteja ali aberto e você cause uma boa impressão. Não porque você está forçando algo, mas porque você está daquela forma. Aí, a parte número seis é você ser carismático, você ser uma pessoa simpática. E aí entra um pouco do que a gente falou antes. Só que assim, o carisma é algo que é difícil de você fingir, é difícil de você tentar mostrar. Então, procura pegar nessa parte do seu carisma, simplesmente, que nem eu falei, tentar estar feliz, mas espalhar essa felicidade, espalhar essa felicidade sem querer nada e troca. Se você fizer isso, seu carisma vai estar lá, eu garanto, beleza? A dica número sete é você ser único. Não ter medo de mostrar quem você é de verdade, sabe? Não ter medo de errar. Isso pode ajudar muito a criar conexão, principalmente no mundo hoje que as pessoas estão tão fakes, tá? E a dica final, ela é muito importante também, porque é você ser paciente. Não ficar esperando resultados, não ficar criando cenários na sua cabeça do que deveria acontecer só para se frustrar depois. Seja paciente, aproveite o momento, fique presente, tá? E tudo isso são princípios de protagonista. Se você não sabe o que o protagonista é, eu tenho um treinamento que ele te chama o protagonista. É o protagonista sou, é a alma de protagonista. Isso não é para você tentar fingir ser algo que você não é, e sim você parar de tentar se expressar pelo que os outros podem gostar, mas sim você se tornar a pessoa que você quer ser. Uma melhor versão daquilo que você realmente é hoje e ir se tornando essa melhor versão cada vez mais. Então esse treinamento agora no carnaval está dando quase 50% de desconto. Ele está com mais de 300 reais de desconto, tá? Então eu gostaria que você pudesse entrar nele e se aprofundar nisso. Se você realmente quer ter uma vida de sucesso, quer ter relacionamentos incríveis, clica aqui no botão e dá uma conferida na página lá desse super desconto que vai acabar logo no carnaval. Fechou? Então tamo junto e até o protagonista. Fechou? 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 Fechou?